Fala galera, bem-vindos ao Flins e hoje vou falar sobre o Quarteto Fantástico. Bom, foi uma disputa bem grande entre a equipe do Flins para ver quem ia assistir esse filme e eu acabei perdendo. Então vamos lá, o filme é tão ruim assim? Eu não achei. Não é tão ruim, não é o pior filme de herói já feito, igual estão falando por aí, porque ainda existe Electra, existe o próprio filme do Quarteto Fantástico da década de 90, que ainda é bem pior. O filme começa bem, mostra o Reed Richards desde pequeno já gênio, o relacionamento dele com o Ben Green, o Johnny Storm e a Sui, eles são apresentados de maneira corrida, mas nada que estrague o filme. O grande problema, eu acho, dos personagens é o Victor Von Doom, que eles conseguiram piorar ainda mais em relação ao Nip Tuck dos filmes anteriores. O filme tem uma hora e meia de duração e se continuasse na mesma pegada do começo, eu não ia ter problema de assistir mais duas horas de filme. E olha, gostou desses Marvete que estava torcendo para o filme ser uma merda e voltar para as mãos da Marvel. O filme está seguindo legal, assim, até os 40 minutos, que daí começa a desandar e eles ganham os poderes. Eu gostei bastante da cena que eles ganham os poderes, tem aquela pegada um pouco mais de terror mesmo. Eu ri bastante quando o Cois é acertado pelas pedras ali da zona negativa, porque me lembrou a transformação do desenho muito ruim da década de 80. O problema é que depois que eles ganham os poderes, tem um salto temporal ridículo ali e o filme fica corrido pra caralho. Os personagens não têm mais espaço, os atores não têm onde trabalhar. Praticamente o começo do filme inteiro, todo aquele clima é jogado fora. O Doutor Destino volta a aparecer nos 20 minutos finais ali, ele quer destruir o mundo porque sim, e obriga os heróis a se juntarem pra derrotar ele. É basicamente isso, é o plot do filme. Os efeitos especiais são bem ruins, então a cena de ação tem momentos que dá vontade da risada. A luta final contra o Doutor Destino é bosta pra caramba. É um filme de equipe que praticamente a equipe fica junta nos dois minutos finais de filme. É bem triste porque toda a interação entre os personagens, que é a parte mais legal dos gibis, não existe no filme. Eu não esperava muita coisa desse filme, mas ele até começou bem, deu aquela pontinha de esperança, apesar de tudo que estava sendo dito, mas realmente da metade pra frente ele... Nossa, ele é um desastre. Bom galera, se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí embaixo, compartilha, assina o canal, todas aquelas coisinhas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, dá uma conferida no nosso site. E obrigado, até a próxima. Até mais. E aí Tchau! 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 Ei, Ronald! Dico... O que está acontecendo? Ai...